No ar o Jornal Bom Dia Sul de Minas, edição desta terça-feira seis de fevereiro. Hora de conhecermos aí os destaques desta terça, né? Os principais jornais que já circulam por todo o país e o Jornal Bom Dia Sul de Minas traz os destaques em primeira mão e pra você. Começamos com o Jornal a Folha de São Paulo, governo teme migração em massa de municípios com regime próprio para o INSS e o Rombo Maior. O Jornal Estado de São Paulo, Rei Charles Terceiro é diagnosticado com câncer, diz Palácio de Buckingham. O Jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, Arthur Lira cobra acordos do governo federal e diz que Câmara não será inerte em ano eleitoral. No Jornal Tempo de Belo Horizonte, venda de motos cresce em quase trinta por cento no Brasil no mês de janeiro. Destaque do Jornal Estado de Minas, Romeu Zema cogita se candidatar a presidência da república em dois mil e vinte e seis. E no Jornal Globo do Rio de Janeiro, em atrito com o governo, Arthur Lira adota contra Lula discurso mais duro do que nos anos que Bolsonaro era presidente. Deu pé o ministro do Rio de Janeiro, o que a gente tem aqui?